Pois é, galera, isso aqui não é a cave que terminamos o vídeo passado. E seja bem-vindo a mais um vídeo aí da série Full Free no DBO Game. A gente tá na cave de Tsufu, tá? Eu peguei a tasca de Tsufu, por quê? Porque as Yellow Spider lá acabaram me matando. Se você ver aí na minha Death List, vocês vão ver que eu morri pra elas. Eu disse, pô, eu não vou continuar aqui porque é mais uma cave que não é recomendada antes do Reborn, né? E as Black Snake eu também não fiz porque ela também não é recomendada antes do Reborn. Então, eu não fui, tá? Peguei a tasca de Tsufu-Rudin aqui normal, vou entregar ela pra vocês verem aqui. Ó, yes, Tsufu-Rudin, vê lá? Inclusive, virei lutador. Nosso Elo lutador, se você quiser saber, ó. Elo Points. A gente foi upando esses Elo no decorrer dos vídeos, ó. Tamo com 1.040 de Elo. Você pode aí ver os outros vídeos e aprender tudinho aí, fechou? Lembrando que essa tasca fica aqui, ó, em Tsufu, tá? Só vim aqui, é free. Você pode fazer ela. E é fácil pra caramba, tá? Vamos abrir essa box aqui pra ver o que aqui veio. 50 Critical. Tô gravando isso aqui às 4h25 da manhã. E hoje, hoje, é uma quarta-feira. Dia que tem PVP, né? Se não sabe o que tá fazendo aí, eu tô fazendo uma série de PVP também. Tá aqui no canal, se você quiser ver. Vai tá aqui no card pra vocês verem. E toda quarta-feira, se você quiser comparecer, vai ter lapada e vai ter evento, tá? Vamos ver qual é a daily de hoje. Só que leva 538. Deixa eu ver aqui. Checar. Mate 700 na Mac. Pois é, galera. Eu ainda não fiz esta porra. Ah, fiz sim. Tô me passando aqui, ó. Eu tinha feito lá em Na Mac no início do vídeo passado. Meu Deus do céu que tão me passando aqui. Quando eu vou gravar de um dia pro outro, assim, geralmente, tá ligado? Daí acaba que eu me esqueço do que eu tenho feito. Normal, né? Vamos guardar os chocolates aqui. Ué, não botei o StarCast aqui? A gente já tá com 20 StarCast. Olha que beleza, velho. Nosso objetivo são 50 StarCast. Né? Vamos aos pouquinhos. Vamos juntando aí. Nossa, aqui tá lotada, mano. Tem alguma outra que seja grandona, assim? Que a gente pode usar? Vou usar essa daqui pra botar isso daqui. Daqui a pouco a gente vai ter que entregar lá pro NPC Frieza. Pra pegar a vocação de S. Já, já vou... Eu vou fazer isso. Já, já, sim. Nos próximos episódios, né? Eu já mostrei pra vocês como é que pega, né? Essas escamas aqui. Em outros episódios. Deixa eu ver qual foi que eu coloquei as primeiras escamas. Botar essa pra cá. Botar essa pra cá. Tô deixando tudo bem organizadinho aqui. E tô mostrando nos vídeos a organização também. Pra vocês verem como é que eu faço. E no que a gente vai usar. Então, se você não tá entendendo, veja todos os vídeos. Você vai entender os objetivos. Vê como é que eu tô organizando as coisas. Tudo direitinho. Acompanhe. Deixa o vídeo rolando aí. Você vai assistindo e jogando igualmente como eu faço, tá? Guarda aqui os outros dois chocolates. Beleza? Tem mais alguma escama de dragão? Não lembro de ter. Eu acho que eu vou vender a escama de dragão. Não tô precisando agora. É, eu vou vender. Isso vai vender ali no NPC Misty Satã. Que fica aqui. Eu tô pensando em comprar uma varinha de pescar pra gente upar, galera. Porque upar pescando é bem rápido, tá? Você só precisa tomar cuidado com o... Vendeu aqui, ó. Ganhei um goldzinho. O que tem aqui mais pra vender? Chocolate? Não. Chocolate eu vou guardar. Chocolate eu vou guardar que eu vou usar pra outra coisa. A gente já poderia começar a querer, tipo, usar esse chocolate em outras coisas. Mas, por enquanto, eu não vou utilizar, não. Poderia usar pra transformar ele em Gokukon e coisas assim. Mas eu não vou, não. Eu vou deixar guardadinho, por enquanto. A gente tá com o quê? Quase 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 25, 200, 2.500, 2.600 chocolates. Tá. Deixa eles aí, por enquanto. Tão guardadinho. A gente não tá precisando usar agora. Então, não tem pra que usar, né? Bora prosseguir. Ah, bora lá. Vou mostrar pra vocês ali, né? Como eu tinha mostrado no outro vídeo e eles estavam mortos. Provavelmente, essa hora, não tem ninguém aqui. Então, vamos dar uma farmada nisso daqui. Que é bom que a gente já pega algum item interessante. Vem pra cá. Olha ele ali, vivo. Dessa vez, a gente pegou ele vivo. Só toma cuidado, galera. Porque, tipo assim, se você estiver seguindo a risca, a série aqui, você vai estar... A mesma força que eu tô, né? Então, você não tá tão forte. Então, você pode morrer facilmente pra uma lapada só desse boss ali, né? Então, toma cuidado. Mata esses bichos aqui ao redor primeiro, pra depois tu matar o boss. Cara, não deixa essa magia diária pegar em tu. Se tu deixar, tu vai se lascar todinho na lapada. E se ficar passando por cima desses veneninhos aqui, tu também vai se lascar. Então, toma cuidado aí, viz. Aí, galera. Aí, rapaz. Mais uma pra gente aqui. Aproveitar, galera, pra mostrar pra vocês uma outra dica aqui, tá? Todos os bosses do jogo, eles dropam Goku Coin, tá? Provavelmente esses outros estão vivos ali. Daqui a pouco a gente olha. Mas eu vou dar outra dica pra vocês ali. Primeiro, bora girar isso daqui. Pra ver, tá? Não tem pressa pra rebornar, galera. Vão de boa aí. Vão acumulando recurso, acumulando recurso. Pra sua gameplay ficar mais fácil. Tá ligado? Não tem pra que você ficar afobado. Ah, eu preciso rebornar, não sei o que. Calma, meu amigo. Você vai rebornar em algum momento. Aí, ó. Consegui mais uma parte aí do set. É... Shenlong. Melhorei nosso set. Aqui, ó. 5K, 5K, 4K. Quase 20K eu tô realando agora. Já logo de cara, assim, né? Tipo, eu tô no começo ainda aqui. Tá ligado? Bora-se, bora. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui na área do Naruto. E na parte de cima aqui tem uma porta. Essa porta aqui. Ó. Essa porta aqui. Inclusive, vai rolar uma dungeon bem diferentona. Que eu vou colocar aqui no... No Naruto. Tem esses bosses aqui, galera. Eles são uns bosses diferentes, tá? Vocês podem matar eles. Eles vão dropar outro item. Eles não dropam... É... Esses itens aqui, tipo Goku Coin e tudo mais. Eles são um tipo de boss diferente. Tem esses daqui que dropam Event Coin. Tá? Eles nascem mais rápido. Eles nascem, se eu não me engano... De 15 em 15 minutos eles estão nascendo. Tá? E vocês vão entender a vantagem desses daqui. Primeiro é Event Coin, né? Mais uma forma de pegar Event Coin. E segundo... Eles dão um pouco de XP também. Outra coisa. Espalhado na área do Naruto por completo... Tem outros bosses. Esses sim dropam outras coisas. Como por exemplo... A chave que você usa. Que é essa chave aqui. A Dungeon Key Naruto Tíbia. Que você usa pra ir nas Dungeons do Naruto Tíbia. Inclusive, não faça Dungeon sem Reborn. Você vai entrar e morrer. Tá ligado? Não faça. Matamos, galera. Aqui, ó. Três levels. Peguei três levels. Um Event Coin. Foi pouquinho? Foi pouquinho, velho. Mas, tipo... É bom pra upar, tá ligado? Se você ficar vindo aqui de 15 em 15 minutos e matando esses bichinhos, meu irmão... Você vai ganhar um XP danado. E se tiver usando dobro... É... Pote um XP, aí é melhor ainda. São três aqui, ó. Vamos supor que cada um desses me dê três levels. Tá mais que perfeito, né? Além de te dar três levels, eles vão te dar Event Coin. Tá ligado? Então, vale muito a pena ficar matando. Você sem Reborn é tudo mais difícil. Seu dano é menor, tá ligado? Tipo, você tem menos Life. Por isso que é da hora você dar logo um Reborn, tá ligado? Se você focar em dar um Reborn e começar a fazer esses farms aqui, pode ser até mais fácil. Eu não tô com esse intuito porque, tipo assim... Eu tô com o intuito mais de dar dicas também aqui pra você que joga full free. E também quem joga full free acaba que tem mais de um personagem. Então, em cada um, você pode seguir um objetivo diferente. Você pode seguir, tipo, em um deles, o que eu tô fazendo aqui. No outro, você já pode ir direto só upar, 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 upar. Tá ligado? Pra ser o seu maker aqui. Eu peguei quatro levels, velho. Tá ligado? Tipo, vale a pena matar esses daqui. Como também vale muito a pena você matar os bosses lá da parte do Dragon Ball. Foi aí que eu tava mostrando pra vocês e rodar a roleta. Tipo, se eu matar mais um e pegar a armor do Shenlong ou pegar uma VIP, a gente vai upar mais rápido ainda. Então, vale muito a pena você matar os bosses. Fora que dropa Goku Coin, que é muito importante, principalmente lá na frente. E tem um detalhe. Os bosses do Dragon Ball, eles têm uma chance de dropar um item chamado Z Gold. O Z Gold é um item que vai ser usado o tempo inteiro no servidor. Principalmente na hora que você for craftar seu melhor set de free do jogo. Então, é extremamente importante. E também tô dropando isso aqui, ó. Eu tava com 40 e poucas. Vocês viram que eu dropei um pouco mais. Então, tudo aqui tem um drop interessante pra você ir fazendo, né? Tipo, a maioria das coisas de matar bosses. Tudo aqui tem um sentido pra você ir fazendo. Acumulando recursos pra lá na frente ou talvez agora você logo de cara pegar uns ítems a mais ou ficar mais forte. Só não fiquem perto desses bosses, galera. Porque eles acabam dando um danozinho a mais, né? Você acaba se lascando aqui, ó. Ganhei mais uns ali, ó. Upamos mais 3 levels. Ganhamos mais moedinha amarela. Top, top, top. Sempre fiquem aqui vindo matar eles. Dropar seus event coins. Yellow coin. Também o Paxxp. Porque é bom pra caramba. Uma coisa muito vantajosa de comprar aqui nesse NPC com esses Yellow Heal ali. É esses... Estamina aqui. Essas estaminas aqui, galera. Vocês podem comprar. Diferente da estamina comum. Você pode estacar ela, ó. Estamina, Potion, Stack. Tá? Você só compra ela com essas moedas aqui. É possível você acumular várias, nenhuma só. Não é que nem aquela do DBO. Que fica tudo solta. Tá ligado? Como também podem comprar uma parte de um set aqui. Veja que tem set, backpack. Tem algumas coisas que se você não tiver com itens legais. E você tiver essas moedas. Vocês podem comprar aqui também. Como por exemplo essa arma aqui. Eu custo 50. A gente poderia comprar se quisesse. Mas eu já tenho a minha aqui que eu ganhei fazendo as tasks. Bom, galera. Eu vou pegar outra task aqui. Vou pegar essa daqui de Big Wamo. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês onde é que fica. Vamos lá. Vamos terminar esse vídeo aqui em um lugar de task. Tomara que a gente tenha força suficiente pra essa task, né? Vamos lá. Big Wamo. Onde é que fica essa task aqui? Vocês vão subir pra cá. Pega pela esquerda. Aqui, ó. O sobe. Vem pra esquerda aqui na nave amarela de cá. Tem dois tipos de nave amarela. Você vem nessa. Aí você vai subir aqui. Essa cave aqui é bem das antigas. Sempre passe por essas graminhas. Por quê? Por quê, galera? Essa graminha tem a chance de vir um boy. Se vier esse boy e vocês matarem ele, ele vai dar bastante XP pra vocês. E também porque dropa iscas, né? Aqui tem uma cave, ó. Não sei se vocês sabiam disso. Essa cave aqui. Aleatória pra caramba, mas não serve muita coisa nessa cave. Stop. Aqui na parte... Vai quebrando por aqui, tá? Ó. Ó. Veja que eu ganho pote XP. Ganho gold. Vale a pena passar por cima dessas graminhas? Porque você vai ganhando e tem a chance de dropar esse... Esse boy, né? Se dropar esse boy, top pra você. Tem uns Pai Kuhan por aqui. Você pode fazer também a task do Pai Kuhan. E ele é um bom... Dá um bom XP, viu? Só que a cave de Pai Kuhan, melhor que tem, é aquela que fica em cima do... Do templo. Ela é a melhor. Essa daqui não é a melhor, tá? Então eu não recomendo vir nessa daqui e deixar de bota, não. Só que se tiver gente lá e você acabar, sei lá, ficar morrendo lá ou alguma coisa do tipo, você pode vir nessa daqui. Inclusive, eu mostrei esse caminho, cara. Mas tinha como vir do teleporte. Não tem nada não. Ficou como dicas extras. Aqui é uma cave de level 400, viu? Deixa eu que dá pra upar numa boa aqui. Não vai ter problema com nada e vai contabilizando a task, né? Então a gente já vai fazer isso daqui, tá? E galera, se você quer criar um servidor do zero, lembrando, na descrição, ntogame.shop, inclusive tem gente aqui, ó. Você pode encontrar o nosso curso de como criar um servidor do zero. Lá você pode criar um Naruto, um DBO, um servidor do que você quiser. Tem a base totalmente limpa, mais de 100 alunos. Só na QWiFi tem 118 alunos, tá? 74 aulas, inclusive eu contei de novo pra mim ficar falando nos vídeos a quantidade de aulas correta que tem. Comunidade privada. E lembrando, galera, se você não se agradar do curso, basta pedir reembolso. Não temos problema com reembolso, tá? Só pedir lá na própria plataforma. Tem 7 dias pra você testar. Pra ver se é pra você ou não. Mas antes de comprar, veja o vídeo que tem no checkout. Você vai saber se é o que você quer ou não. E lembrando, vai criar um servidor, vai dar trabalho, tá ligado? Servidor dá muito trabalho, tá? Recursos que você vai ter dentro do curso. Mas saiba, o trabalho é certo. Vai ter muito tempo pra criar um servidor do zero. Mas vai criar se quiser. Fechou? Me despeço por aqui. Tudo que eu mencionei aqui tá na descrição. Tem também card de você acompanhar a série do zero. Acompanhar a série também do Blitz do zero. Tudo na descrição e card que vocês podem encontrar. Aguardo vocês no próximo vídeo.